papacapinho preto lá o filhotinho coisa mais linda show de bola aqui em bola na rede tá lá o preto e a mãe deles também a parda os três lá é a maior festa monte de papacapinho pardo aqui show de bola campeada aqui bola na rede show demais oito horas da manhã e aí e ao preto lá também e aí e lá para dar aquele jeito muita ordem gosto sempre de tá andando com a estaca famosa cruz de ferro gostando com ela ele sempre fica cantando penduradinho nela show de bola aqui e ele tá daquele jeito agora pra casa é isso aí rapaziada vamos que vamos agradeço a todos os inscritos aí quem puder tá se inscrevendo e fazendo parte da família pedro do papacapim agradeço vamos que vamos rapaziada domingo agora tem torneio vou levar ele lá padinha e seja o que deus quiser o cara tá louco não tá cantando muito muita ordem aqui em bola na rede pernambuco aqui é um pouco próximo aqui da onde eu moro de recife eu gosto muito tá vindo para cá muito top aqui a campeada é isso aí falou meu lapadinha aí ó rapaziada já deixa o like no vídeo que não foi inscrito já se inscreve campeada top aqui em bola na rede show de bola vários papacapim solta o par do filhotinho preto oito e meia da manhã oito e meia e está cheio ainda aqui show de bola aqui viu e lá padinha tá daquele jeito eu esqueci a outra plaquinha em casa tava tem que lavar a gaiola né a baianinha sempre para tá saindo gosto de tá é lavando ela direitinho aí esqueci a outra plaquinha show de bola aqui em bola na rede tá top tá com os dias que eu vim aqui e aí mas que paraíso tá vendo lá no rio das pacas lá em aldeia e a paga tá daquele jeito muita ordem cantando muito e vamos que vamos rapaziada e aí E aí E aí